E aí, gente linda desse YouTube? Bora testar novidades? Eu tô empolgadíssima, porque Eudora me mandou uma sacola aqui e eu quero testar essa linha nova, gente. A Eudora Glam, ó, tá tudo na caixa ainda. Base Skin Control, que é uma base de efeito mate, cobertura média alta. Eu recebi três cores da base, gosto assim, ó, quando mandam pelo menos três cores, porque a gente consegue definir qual que é a nossa, ou até fazer mistura, né? Eu vi que eles estavam fazendo uma ação com essa base, eles mandaram uma caixa que não tinha... É assim, eram os produtos em si, só que sem nada de rótulo. E aí, enfim, gente, acabei esquecendo de mostrar isso lá nos stories, mas o que vai acontecer? Como eu já tenho tudo aqui repetido, vai ficar pro presente da seguidora lá do Instagram. Se você não me segue no Instagram, me segue lá, meu povo. Todo mês eu escolho duas seguidoras que estão sempre engajando, são as valorizadas, as engajadas, pra levar kits de maquiagem melegais. Vamos lá, vamos ver tudo que eles me mandaram. Vamos começar com essa paleta aqui. Essa paleta é o Dora Glam Unique. A gente tá descobrindo tudo junto, tá? Como uma conversa de amiga mesmo. Eu não vi nada dos produtos antes. Nossa, que bonita! Ela tem esse formato aqui, que eu não sei qual que é, hexagonal, gente. Eu tô rindo. Não, deixa eu... Eu sei o que vocês vão falar. Ai, Gabi, você sempre fala isso. Falo mesmo, gente, mas olha a festa da pipoca que tá rolando aqui na minha testa, gente. Assim, a quermesse. Tá acontecendo aqui na minha testa. Mas eu tô achando que é o meu whey protein, que eu tenho problema com leite e tudo mais. E aí, eu fiquei tomando por um tempão. E eu acho que foi isso que deu uma gravada louca. Inclusive, olha isso aqui. Tá até coçando. Aí, eu troquei o whey protein, né? Faz dois dias. Vamos esperar aí pelo menos um mês pra ver se temos resultados. Mas, ó, vamos ver. Ela abre assim... Tcharam! Que bonita! Nossa, engraçado que ela parece muito com alguma paleta deles que eu já vi. Mas não posso deixar de comentar que as cores são bem bonitas. É uma paleta que você consegue fazer looks mais básicos pro dia a dia, né? A gente tem tons aqui bem, digamos, normais. Não são normais, mas neutros. E olha esses brilhosos. Ah, aqui a gente tem um iluminador, um bronzer e um blush. Ó, eu vou tentar fazer um vídeo um pouco mais longo hoje. Tem gente que fala, Ai, Gabi, eu quero vídeo longo no YouTube. Eu quero vídeo de 20 minutos. Parece que você tá com pressa. Gente, não é que eu tô com pressa. Vou ser muito sincera com vocês. Primeiro que eu sou agitada. Eu... Vocês perceberam, né? Não preciso nem dizer. Eu sou agitada e ansiosa. E aí, sem querer, eu acabo me apressando. E lá no meu subconsciente, eu fico pensando, Ai, gente, não vou ficar embaçando muito no vídeo. Porque vai que as pessoas se cansam. É tipo uma coisa... Fica muito lá no fundo, sabe? Eu não faço conscientemente. Eu faço inconsciente. E eu acho que eu não tenho que pensar dessa forma. Sabe? Quando você... Você mesmo se apressa com... Sei lá, faz de conta que você tá contando uma história pra alguma amiga sua. Uma fofoca. Aí você tenta falar rapidão ou resumir a história com medo da pessoa. Tipo, tá, chega de falar. É meio que isso, sabe? Mas eu prometo que eu vou tentar o máximo fazer vídeos mais longos. A edição, tire só as partes que não cabem ao vídeo. Porque é uma coisa que eu errei. Mas o resto é deixar tudo pra esse povo. Ó, a paleta tem 12 cores. Algumas delas são cintilantes. E aqui a paleta de rosto. E ela tem, ó, um espelhão bem bonito. Deixa eu passar o dedo aqui. Cor shimmer, cor bronze, cor rosé e burgundy. Burgundy. Uou! Oh, meu Deus. Não, sério. Eudora não brinca em serviço, né? Paletas da Eudora e Boticário são... Assim... Ai, meu Jesus Cristo. Um acalento no meu coração. Porque elas são muito pigmentadas. Olha esse marrom, gente. Não, eu vou passar o dedo de novo. E vou esfregar com vocês na pele pra vocês terem noção. Isso daqui é uma sombra mate. Olha isso. Ah, ok. Que linda. Maravilhosa. Vamos aqui, ó, nesses três cintilantes. O Nicky, Fire, Smoke e Camel. Nossa. E eu preciso dizer que essa é a minha fileira preferida? Olha pra isso. Sério. Meu, as sombras são muito macias, ó. Esse daqui é o marrom mais quente, que ele tá mais pra um terracota. Olha. Meu Deus do céu! Que prazer. Agora o próximo, meu povo. Vai ser uma linha... Uma linha inteira só de mate, tá? Que é a cor Classic, Rouge, Black e Soft. Gostei porque são nomes bem... Bem normais. Nada muito inventado. Olha, gostei desse, hein? Vou fazer um fundinho. O Black. Esse é o Soft, Black, Rouge. Nossa. E Classic. É uma paleta muito bonita. Vamos fazer... Por que que eu tô fazendo só a gente da paleta? Se eu primeiro vou fazer a pele. Não. Vamos fazer o olho primeiro hoje. Tô sempre fazendo a pele. Vamos resgatar a Gabrielinha de alguns anos atrás. Então eu vou tacar aqui o corretivo. Tô usando da Letícia de Paula. Eu não quero um corretivo que seja muito grudento. Esse daqui é mais sequinho. Porque na real, o que eu quero fazer aqui é só neutralizar minha pálpebra pra tirar esse marrom. Vou passar aqui com a esponjinha da Drude. Ó, eu sei que o vídeo não é da Drude. Eu falei? Tô louca. Esponjinha da Drid. Essa esponja é muito boa. Esponja as novas de mercado que eu testei. Drid Makeup e a nova do Boticário Make B. Nossa, eu amei. As duas estão muito aprovadas. Não consigo escolher uma preferida. As duas estão muito boas. Muito assim, tipo nota 10, sabe? Deu uma neutralizada aqui só na pálpebra. Eu fico tão agoniada com... Ai, porque parece que minha olheira fica mais saltada ainda. Mas enfim, né, meninas? Enfim. Vou usar esse pincel achatado de aplicar, ó. Tá vendo? Ele é mais durinho e ele é bem bom pra desenhar linhas. Que eu quero fazer tipo um delineado. Eu vou fazer o delineado com o tom bronze. Que ele é um tom de marrom que eu não sei porquê, mas me lembra um pouco vermelho. Mais avermelhado assim. Gente, é assim, ultra pigmentado. Olha o tanto que sai no pincel. Olha isso. Olha isso, gente. Que loucura. Só aplicando assim, ó, com batidas. Tá achando até muito grosso esse pincel. Com o pincel bem fininho, chanfrado, de delineado, eu vou puxar aqui o puxado, né? O puxadinho. Que sombra, hein? É difícil. Na verdade, que eu nunca peguei uma paleta da Eudora que fosse ruim. Nina Secrets escolheu muito bem a marca com quem ela fez parceria. Porque a Eudora entrega muito, gente. Vou passar um gloss aqui. Vou passar um negócio na minha boca que tá tão seca. Nossa, que agonia. Eu tenho um agravante aqui. Vocês tão vendo que minha pele, ela tá, tipo assim, tá clara aqui. Aí aqui parece que ela tá laranja. Tão vendo que ela tá meio multicolor? Pele seca. Marca muito. Minha pele é seca. Então, tipo, qualquer coisinha aqui, ó, ela fica de outras cores. E ela mancha muito fácil, viu? Espinha assim, nossa senhora. Então tem que hidratar muito. Depois eu vou arrumar esse delineado aqui. Eu vou dar uma consertada na parte de baixo. Mas assim, pigmentou muito bem. Agora o que eu vou fazer é uma técnica que eu acho muito legal. Que você, depois que faz com uma sombra mate aqui, um... Pode ser um delineado ou só um contorno sem o puxado. Você vem com uma sombra cintilante com o dedo mesmo e passa por cima. Fica muito bonito. Agora eu não sei que cor que eu vou usar. Eu acho que pra poder aparecer tem que ser a rosê. Vou usar essa rosê aqui, que ele é um rosa com dourado, tá? Nossa. Talvez não fique bom. Enfim, gente, só usando pra saber. Não, acho que eu vou usar o smoke. Vou usar o smoke, gente. O quente me chama, não dá. Eu tento, mas não dá. E aí, ó, você vem aplicando tudo por cima assim. Acho que eu vou fazer uma mistura, se ficar ruim. Não gostei não da cor nos meus olhos. Tipo, a combinação que eu fiz. Passar o rosê por cima. Ah, agora ficou bom. A mistura ficou boa. Queria uma coisa mais clarinha. Enfim. Tudo que eu fiz aqui embaixo desapareceu. Não era pra desaparecer 100%. Era pra ele ficar lá de sombreado. Só que acontece. Esses cintilantes aqui da paleta, eles entregam muita cor. Tipo, não é só o brilho. Fundo de cor também, né? Também. Português de milhões. Gente, falar em português de milhões. Quais são as expressões que vocês estão cansadas de ouvir? Tipo, de milhões e de centavos. Eu tô cansada de ouvir. Quando eu vejo alguém falando ou escrevendo, eu falo, tá, já foi, mas eu falo. Eu fiquei tão acostumada a falar. Eu não consegui encontrar nenhum substituto pra essa expressão ainda. Sabe, quando você quer. É, enfim, quais são as expressões que vocês estão muito cansadas de ouvir? Enfim. Não sei se eu amei. Né, meninas? Mas vamos fazer a pele que eu acho que vai ficar bom. Esses cintilantes são lindos demais, hein? Ó, acho que agora eu tô gostando. Vamos pra base agora, gente? Ó, a base skin control, que ela tem efeito mate, cobertura de média alta. Eles me mandaram aqui na cor 10. Geralmente, na Eudora, eu sou a cor 13. Ó, uma coisa que eu teria pra reclamar da Eudora é isso aqui, gente. Não dá pra ver direito o nome, a cor, a sua cor. Eles colocam de jeito aqui na embalagem e eles imprimem bem aqui. É horrível pra você achar a sua cor. Aqui a cor 5 e a cor 20. Nossa, que clara. Eu acho que vai ser a 10, hein? É, a 10 ela tá um pouco mais... Ó, a 10. Ó, tá mais amareladinha. Bom, vamos lá. Vamos tacar a calé base. Eu já fiz a preparação de pele, tá? Antes mesmo da gente gravar. Vou passar a base com um pincel kabuki. Então, provavelmente essa base vai ficar com uma cobertura um pouco maior do que com a esponjinha. Esse pincel aqui é da MAC, viu, gente? Inclusive, ele é maravilhoso. Eu ganhei no evento. Dá pra ver que ela tem... Ela é uma base translúcida. Você consegue ter uma noção da cobertura da base assim na hora que você espalha no rosto. Por isso que é legal você espalhar com o dedo. Eu não gosto de fazer isso aqui que eu fiz. De tacar a base sem espalhar e... Sabe? Não gosto disso. Eu gosto de passar ela na pele e espalhar. Você consegue ver minha pele por baixo. Então, ela tem uma leve translucidez. Translucência. Então, já é uma cobertura que não é, sabe, alta. Ela diz aqui que é de média alta. Provavelmente é uma base que você precisa construir. Mas, ó, eu achei uma cobertura... Em vez de ser média, achei leve. Deixa eu ler de novo aqui. Média alta. Achei leve, viu? Mais leve do que média. Passar aqui na testa. Tô usando a Cordex, tá, gente? Ó, espalha aqui. Dá pra ver a pele por baixo. Ó, ela é uma base que não tem tanto pigmento. Pra entregar uma cobertura pá já na primeira aplicação. Vamos com batidinhas. Detalhe que eu estou com o pincel, tá, gente? O pincel, ele sempre vai acabar entregando um pouco mais de cobertura. Então, se a gente tivesse com a esponja aqui, estaria mais leve ainda. Mas, mesmo assim, achei que ela deu uma uniformizada muito boa, viu? Dá pra gente ver pelas minhas olheiras, ó. Como elas ainda estão bem aparentes. Uma coisa boa dessa base é que ela é muito gostosa de espalhar. Achei ela uma base confortável no rosto. E muito leve. Por que que ela chama Skin Control? Deixa eu ver. Skin Control garante 16 horas de controle de oleosidade, que deixa a pele respirar com efeito mate. É uma base ideal pra uma construção de camadas, para uma média até alta cobertura. Ou seja, pra você ter uma média cobertura... Será que ela começa com média? Enfim, tanto faz. Eu percebi aqui que eu achei ela leve indo pro médio. Mas eu não achei ela tão média, tá? Vamos construir uma camada aqui, só onde eu quero. Colocar uns pontos aqui, ó. Nessa região central do rosto. É uma base bem cheirosa, viu? Mas é um cheirinho bem... Bem leve, viu, gente? Não é coisa muito cheirosa... Muito cheirosa não, muito forte não. Vamos lá. Com batidinhas. Aqui, central. Gente, construindo uma segunda camada, agora sim, eu achei que é uma base de média cobertura. Eu não diria alta. Ó, e nem adianta vocês quererem que essa base cubra ultra as minhas espinhas, porque pigmento vermelho é que nem boy lixo. Não desaparece. Eu me li. Nada a ver, né? A pessoa que tá casada há 10 anos. Ai, gente, não sei nem o que eu tô falando. Não tenho referências. Não tenho, graças a Deus. Mas tipo, o que eu quero dizer pra vocês é... Pigmento vermelho é muito difícil de camuflar. Ou seja, você tem que usar um pigmento verde por baixo pra você neutralizar isso aqui. Entendeu? Nem pensem muito na minha espinha. Mas, enfim. Ó, ó a minha olheira como ainda tá bem aparente. Isso aqui pra mim não é alta cobertura, tá? É bem média. Aí vocês vão falar, Ai, Gabi, mas você passou pouco produto. Eu não passei pouco produto. E quando uma base me promete média e alta cobertura, tem que ser com uma quantidade ok de produto. Porque se for assim, qualquer base que eu pegar na vida e tacar um monte na cara vai ser de alta cobertura. Entendeu? Aqui não é sobre quantidade. Sim sobre o que ela está me vendendo. Uma coisa real. Muito leve na pele. Nossa. Nossa! Muito sequinha. Parece que eu passei pó. Ó, sério, ela tem uma textura aveludada. Podia colocar isso na caixa, viu? Eu adoro. Textura aveludada na pele. Faltou isso no marketing. Achei bem gostosa. Só que ela é bem mate também, né? Você vê que ela não deixa nenhum vício na minha pele. Ó, tá totalmente mate. Maste. Nossa, eu vou ter que passar um pouco mais aqui no nariz. Que eu achei que ficou... Nossa, eu nem vou selar. Senão eu vou tirar todo o brilho da minha pele aqui. Bem sequinha, real. Vou passar um corretivo aqui. Born This Way. Há quantos anos esse corretivo é o número um desse canal, hein? Olha só. Eu sou muito fiel a esse corretivo aqui. Vou esperar secar um pouquinho, né? Vocês sabem desse truque. Vou ter que fazer um contorno, que eu estou meio pálida, ó. Nossa, eu estou muito pálida. Socorro. Contorno eu vou usar o da Oceane. Instique. Tomara e Saad. Esse contorno é muito bom, gente. Muito, muito bom mesmo. Olha como ele esfuma bem, gente. Muito bom isso aqui. Sério. Loucura! Meu povo, apenas chocada como essa base é seca. Olha esse acabamento mate. Parece que eu passei pó. Chocada. Mas não é aquele mate feio que a gente havia, sei lá, uns três anos atrás, que marca as linhas, nem nada do tipo. É um mate... Nossa, que tecnologia que a galera está usando hoje, hein? O mercado nacional está para peixes, né? Não está para bobos. Estou brincando. O mercado nacional está loucura mesmo. Loucura. Muito confortável. Eudora do céu. A senhora está de parabéns. Parabéns. Agora, gente, vamos lá. O que eu tenho aqui para a gente testar? Eu estou fazendo uma mistura. Eu comecei fazendo o olho, fui para a pele. Depois eu termino o olho, tá? Eu quero ir para a pele agora. Eu vou selar esse contorno em creme que eu fiz com a paleta aqui, tá? O contorninho que se chama blush. Pode ser um blush também. Você que sabe como você quer usar. Vou passar ele aqui, ó. Só para selar ele. Dar uma reforçada. Na testa, a mesma coisa. Como eu estou muito pálida, tive que dar uma balanceada aqui nesse tom, né? Agora eu já não estou tão pálida. A gente deixou as partes mais claras nos centros de iluminação. Aqui na testa, um pouco no nariz, aqui nessa região e aqui. O blush, gente, eles me mandaram um, que é o Eudora Glam, ó. Eudora Glam. Vocês sabem que não é porque a Eudora me mandou que eu vou ficar falando bem de produto, não, né? Aqui a gente sempre fala o que acha. Eu tive o privilégio de receber e não precisar comprar. Mas, ó, é um blushzinho que ele lembra bastante o Orgasm da Nars. Por quê? Porque é um rosa, gente, com dourado. Olha que bonito. Ai, eu achei muito chique esse desenho aqui. A embalagem é bem simples, mas eu achei ela diferente. Tá vendo? O blush, ele fica pra fora aqui, saltado pra fora. Muito legal. Deixa eu ver qual que é o nome da cor, tá? É blush em pó peach bellini. Vou usar com esse mesmo pincel. Vamos ver se ele tem um glow. Nossa, que cor bonita. E, ó, nossa, que coisa linda. Ele tem um glow bem suave, tá, gente? Eu amo blush com glow, mas eu gosto de um glow mais controlado. Que parece que é um blush com glow. E não que eu taquei um iluminador na bochecha. Ó, esse glowzinho dourado aqui. Inclusive, eu achei ele muito pigmentado, tá? Apesar dele ser clarinho, ele pigmenta muito bem na bochecha. Ó como que tá forte aqui. Eu vou até tirar um pouquinho, que eu não gosto de coisa muito forte. Sabe uma coisa que eu parei de usar? E foi iluminador. E olha que eu amo glow. Que loucura, né? A vida. Vamos voltar a usar iluminador. Iluminador dourado. Tenho quase certeza que eu já vi esse mesmo iluminador em outra paleta. Eu gosto porque ele é bem fininho. Então, não é aquele iluminador que vai acentuar a textura de pele. Olha, gente, eu tô numa fase que eu tô preferindo muito, muito mais iluminador cremoso e líquido do que iluminador em pó. Eu acho que iluminador em pó combina muito com uma maquiagem noturna, com um evento mais... Pede uma maquiagem mais carregada, sabe? Pro dia a dia, sim, é praticamente zero eu usar iluminador em pó. Eu acho que fica muito na cara que você tá com o iluminador. Passar aqui em cima também. Tô usando um pincel de sombra. Gente, eu amo que os cachorros do vizinho não calam a boca, né? É só eu ligar pra gravar, gente. Ó, é um iluminadorzinho sutil, bem do jeito que eu gosto. Ele é muito fininho, tem um fundo dourado e ele não tem fundo de cor. Ele é mais o brilho mesmo. O brilho não, né? O glow. Ó, nossa, que lindo. Ele tem um fundo de cor. Foi o jeito que eu passei que não mostrou muito, mas ó... É que também aqui eu esfreguei, né? Mas se você passar bem esfumado, ele fica mais o glowzinho. É, aqui não ficou tanto, mas no meu rosto ficou. Olha, o que eles me mandaram mais foi a Sol Turbo 7.0. Eu tô com uma dessa sobrando. Eu acho que eu não testei essa 7.0, deixa eu ver. Ah, não, acho que eu já testei sim. Ó, tem uma aqui. Então, o que eu vou fazer? Não vou usar essa, vou deixar pra vocês. Pro presente da seguidora. Deixa eu relembrar essa máscara aqui. Esse pincel aqui é um pincel de silicone com as cerdas de silicone e mais curtas. Esse tipo de pincel é muito bom pra pegar os cílios mais curtinhos e mais retinhos. Olha só, gente. Ela não curva muito, até porque eu também não usei Curvex, mas ela é uma máscara que dá muito resultado, né? É uma máscara bem conhecida também. Gostei, gostei. Boca, eles me mandaram esse aqui, ó. Eudora Glam Duo, na embalagem branca. Ele tem 8x ácido hialurônico, 48 horas de hidratação. É um batom mate com balme preenchedor, que tem o efeito de micropigmentação. Vamos entender como aplica isso aqui. Provavelmente... Ah, tá escrito aqui, ó. Primeiro você vai aplicar o balme preenchedor, que é esse produto aqui. Super hidratar os lábios, né? Eu acredito que ele vai preencher aqueles vincos pro batom mate não ficar marcando, sabe? Ele é tipo um óleozinho. É um lip oil. Muito fino, de textura hidratante. E, ó, fica lindo. Eu já usaria assim. Só ele. Deixa eu ver se tem que esperar secar. Vou esperar um pouquinho. E agora o batom. Deixa eu pegar a cor aqui. A cor é o rosado essencial, tá? Ah, gente, eu não falei, mas esse efeito preenchedor aqui, ele dá uma sensação de refrescância. Não arde. Não arde igual aqueles negócios que dá um plump. Ele dá, sabe, aquele geladinho gostoso. Olha, eu achei que eu não fosse gostar desse rosado. Que bonita essa cor. É, deixa pra lá. Ela tem um pouquinho de acinzentado no fundo, né? Não é muito minha vibe. Nossa, mas é muito fino. Eu queria outras cores desse batom pra testar, porque eu gostei da textura. Com bocão, né? Vamos esperar secar, pra ver se ele vai ficar mate mesmo. Efeito micropigmentação. Vamos ver, ó. Batom secou. Confesso pra vocês que eu nunca testei nenhum batom com essa tecnologia. E eu amei. Eu amei real. Eu achei que funcionou. Olha, tem muita coisa que vem assim. Primeiro passa esse, pra depois passar esse. E às vezes não dá muito certo. Mas eu achei que esse aqui deu certo. Inclusive, vou mostrar um negócio pra vocês. Um produto da Eudora que eu tô usando muito de dois passos é essa máscara de cílios. Mas na verdade eu só uso o passo um, que é o primer, tá? Ele é um primer que tem biotina. Então se você tem problema nos cílios, tipo, ai, meus cílios são fracos. Toda vez que eu vou tirar maquiagem, cai cílios. Gente, isso aqui me salvou real. Ó, a máscara é essa daqui, ó. Volume Cílios Postiços. Eu não uso o passo dois. Eu uso o passo um junto com outras máscaras. Mas o primer dele é muito, muito bom mesmo. Então fica aí a dica pra vocês. Outro produto de dois passos que eu gostei foi esse batom. Fiquei impressionada mesmo, assim. Ele é muito confortável, ó. Esse negócio de efeito preenchedor eu achei muito legal, porque o batom mate, quando é mate mesmo, aquela coisa, ele deixa vincado aqui as linhas da boca e não fica uma coisa muito bonita, né? E aqui eu achei que ficou bem hidratado. Tem uma textura de boca hidratada com um batom mate. Vamos ver se transfere? Transfere, ó. Transfere. Mas você... Enfim, se você vai ficar beijando, aí já é com você, né? É, boy. Mas transfere um pouco. Mas eu achei muito confortável, muito gostoso. E é isso. Quero outras cores, queria um marronzinho. Me fala o que vocês acharam dessa maquiagem. Olha, eu gostei muito dos produtos. Eu achei que eles entregaram muito do que eles prometeram, tá? Gostei da base, gostei da sombra, gostei do batom, do blush. Enfim, Eudora, hoje você tem o selo Gabrielinha de aprovação. Comenta aqui qual dos produtos vocês gostaram mais e vão lá no meu Instagram, que tá tendo o presente da seguidora. E não só por isso, né, gente? Isso é de menos. Vai lá me seguir pra gente ficar pertinho. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!